Juliana Freitas, eu sou o futuro e sei que vou ter um telemóvel que fala comigo sozinho, que é com um amigo meu, e sei que o meu carro não vai ter pneus e vai andar a flutuar no chão. Sei que eu vou deixar-te a perna e vou estar sentada num banco que ele vai andar a flutuar por todo lado. E que o meu sofá vai ser voador e vai para todo lado, para onde eu quiser. Vou estar lá os dias e ele manda um pavilhinho, por exemplo. E vou ter um cão que é voador e uma gata que não tem patas. Vou ter uma casa flutuante que posso ir até Marte e fazer o que eu quiser, ser um futuro muito bom.